Opa, tudo bem? Bom, a gente vai falar da próxima... da próxima item na lista do OWASP, né? Próximo problema de segurança, que é Security Misconfiguration, quer dizer, uma configuração errada de segurança. Esse aí eu nem vou usar a tela aqui e tal, porque ele não é um problema de código de maneira geral, é um problema mais de infraestrutura, um problema de... Eu vou dar uns exemplos aqui. Por exemplo, você está usando um framework como o Web2Py, aquele que eu mostrei, né? E ele tem um admin padrão. E ele também vem com as aplicações de exemplo e tudo mais. E na hora de colocar as coisas em produção, você deixou isso tudo lá, ok? E você citou uma senha fraca para o admin padrão e tal. Alguém descobre isso? Aquele admin nem devia estar em produção, ok? Então você subiu as coisas com um admin que não devia estar lá. Quer ver? Coisa comum, o cidadão sobe o site para a produção e para facilitar a vida dele, de fazer algum tipo de manutenção ou coisa assim, ele sobe junto um diretório phpMyAdmin. Puxa, não tem nem o que dizer quanto a isso. É horrível. Não pode. Servidor de produção não pode ter o phpMyAdmin. Não é que tem que ter protegido por 100 ou coisa assim. Não pode ter. Não é para usar phpMyAdmin, servidor de produção e pronto. Não é para subir esse tipo de coisa, ok? Então esse é um problema. Tem uma aplicação extra que você pode tomar. Você está usando, por exemplo, o Codeigniter. Então a sua URL admin é barra CI e barra admin. Você está usando o WordPress, é barra wp-admin. Todo mundo sabe essa URL. Então se você tiver um jeito de trocá-la, você dificulta um pouco a vida de quem está tentando atacar. Tem gente que tem robô por aí, varrendo a internet, procurando por URLs comuns assim, ok? para tentar começar um ataque. Então esses caras já vão passar por você. Já diminui seu risco. Outro erro comum, o cidadão publica um arquivo de debugging. Um arquivo que foi para o ar lá e não era para estar lá. E cara, isso aconteceu com a gente aqui, com um cliente importante. A gente subiu uma vez um arquivo que tinha um phpInfo rodando no arquivo. Puxa, é sério, porque inclusive variáveis de ambiente. É tudo exposto ali no phpInfo e tal. Então, a gente comeu essa bola uma vez aqui. Então, faxina o que você está mandando para o ar. Só sobe de fato a aplicação, não sobe junto. Um admin, uma ferramenta, qualquer coisa que tem que estar na sua máquina de desenvolvimento, talvez. Ou que talvez nem devesse existir, ok? Segundo erro comum, permitir listagem de diretórios. A listagem de diretórios é um negócio super útil na sua máquina de desenvolvimento. Uma ideia bem legal e tal. Em produção, você nunca usa aquelas listagens de diretórios para nada. Nenhum cliente aceita que você publique uma listagem de diretórios do Apache. É feio para caramba e tudo mais. Então, imagina, por exemplo, você está trabalhando, por exemplo, com Java e você deixou o servidor com listagem de diretórios aberta lá e alguém navegou e conseguiu baixar, por exemplo, os seus arquivos class. Suas classes Java. Depois ele engenharia reversa, decompila, encontra seu código e aí vai descobrir as falhas reais de segurança, como o código funciona. Isso aí favorece muito um ataque e tal. Então, não é para ter listagem de diretórios. A listagem de diretórios tem que estar desligada. Desliga isso aí no Apache, ok? Outro erro comum é permitir que um dump de erro, um stack trace, uma informação sensível, seja disparado para o usuário. No caso, por exemplo, de quem trabalha com PHP, ter no servidor de produção display errors ligado. Então, display errors tem que estar ligado na máquina de desenvolvimento. Em produção, tem que estar desligado. Se deu erro, não interessa para quem está navegando no site em que linha deu erro, de qual arquivo. E às vezes tem umas configurações do PHP, inclusive, que mostram a linha. E aí eu vi uma vez uma configuração que mostrava a linha e deu erro justamente na linha em que o cara estava construindo um objeto de banco de dados e tinha uma senha. Então, não é para expor partes do seu código de jeito nenhum. Você trabalha lá com Python, por exemplo, não é para imprimir um backtrace. O backtrace, o Web2Py, por exemplo, faz isso, faz muito bem. Ele guarda o backtrace em um arquivo de log. Fica lá logado para você. Depois você pode, inclusive, reproduzir. Tem o backtrace e mais um monte de informações sobre a seção do usuário e tal. E para o usuário, ele vai mostrar uma página personalizada que você pode construir com o que você quiser nessa página. Então, você pode mandar lá um bad, bad server, no donuts for you. Manda isso aí para o usuário e não um stack trace de erro, que é o tipo de coisa que um cara que está ali tentando descobrir se dá para fazer SQL injection ou não. Se o display errors estiver desligado, ele vai, puxa, botei um negócio aqui, mas não sei se foi tratado, se deu erro ou não. Vai ficar muito mais difícil de descobrir alguma outra coisa. Legal? Outro erro comum é você não subiu um PHP My Admin ou coisa assim. Mas a sua versão do servidor web veio com coisas que não precisavam estar lá. Por exemplo, tem as versões da Apache que vem com o diretório CGI BIM, com exemplos de código lá dentro, coisa e tal, que não é para estar lá. Em produção não é para ter nada disso. É para tirar tudo e colocar, de fato, só a sua aplicação para rodar. Também tem muitas configurações que podem estar erradas, que aí são mais uma questão de infraestrutura mesmo. Então, o sujeito permitir, por exemplo, login de root no SSH, login com senha no SSH, esse tipo de coisa não é para permitir, é para sempre seguir o padrão mais estrito, mas aí foge um pouco do escopo desse vídeo. Mas a ideia é essa. Do seu lado, do lado de programação, tira os defaults, olha bem suas configurações, tira o stack trace, tira informação que não é para estar lá, tira aplicação que não é para estar lá, arquivo que não é para estar lá. Sobe, de fato, só a sua aplicação com o mínimo necessário, vai ter menos oportunidade de ter erro e de ter falha de segurança. Beleza? Era isso aí, o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido aí. Se você está gostando, clica no joinha, para a gente saber que você está gostando. Se inscreve no canal. A gente está na metade ainda, tem mais cinco vídeos ainda para a gente, pelo menos cinco, tem alguns, você está percebendo, tem algumas falhas que a gente faz mais de um vídeo aí e tal. Então, para você não perder os outros, se inscreve no canal para você ficar sabendo de mais. E valeu! Opa, tudo bem? Estou de volta aqui. E aí